O ano passado, como um incentivo fiscal para a ajuda da economia, durante a pandemia o Ministro de Finanças reduziu a infraestrutura de materiales de construção de 12% para 10%. Então, a baixa é de 2%, segundo a lei, a lei será chegada dentro de 12 semanas do parlamento, não complica. Se me quer remarcar que nós estamos olhando um precedente um pouco preocupante, seja da fase, seja da mudança do pago, da mudança do fluxo, aqui nada, o governo está tomando uma decisão, como se está efetua, sem criar uma base legal para ele, mas se está mudando o que é bem fácil, eu tenho uma pergunta sobre o governo, eu compro o incentivo fiscal, eu não sei, eu tenho muita evidência que tem grande benefício do empurro, mas eu tenho certeza que não é nada. E depois, o outro é o fluxo de divisas, e agora nós pedimos para o parlamento exonerar a Holanda para pagar a divisa e provisão, e isso é normal, se tem algum colega que se pergunta, eu quero chamar de uma coisa que tem o seu show, porque não é nada, nós temos a placa para a Holanda no euro, nós não podemos pagar um pouco na florida. Então, se você exonerar a Holanda do empurro de divisas, se nós nós temos que pagar mais, então é uma questão de pagar de quem perdeu, porque quem mais você não tem que pagar, porque não tem uma quantidade de euro, e a Holanda é exonerar de pagar imposto de divisas, e no caso aqui, eu não sei porque quem tem preferido ter um conto na florida, mas eu suponho que se portar parte da placa que nós estamos pagando, não é usado aqui não localmente, se não tem benefício, mas agora eu tenho um préstamo, se é um euro ou um dólar a flor, eu tenho que pagar com toda a suma. Então, se nós imponemos imposto de divisas, que nós temos que pagar mais, e agora eu te aviso a nós, nem que é um sector público, que ao final é o povo. O que eu adoro a frente do Ministro de Finanças é se nós acordamos do pacote de lançamento, no 2022, então eu suponho que tem um estúdio, um dor lheito, para a florida europeia. Então, realmente, está bem um estúdio, se é mantermos mais uma moneda nacional, tem nos interesse, sim ou não. Nós estamos vivendo de um período de inflação muito alto, obviamente, o imposto de divisas está por cima da inflação, então, para o Ministro de Finanças, que tempo é o seu estúdio? Que tempo é o estúdio também? Su contexto está com a E.A. E não tem uma urgência agora aqui. Mas sim, eu quero que ela é importante, para que nós temos a informação, eu não quero concluir, eu não quero precipitar o que o estúdio também faz, mas nós estamos buscando uma maneira para diversificar nossa economia, nós estamos buscando uma maneira para crescer nossa economia, então, sim, não é importante para nós saber se a moneda nacional está, possivelmente, um obstáculo para ser ou não. Então, esse é o conteúdo de reuniões, obviamente, tem que a política vai vir aqui, esse é também a matriz de frente. Está doendo, porque, olha, tem tantas horas de um dia, nós temos um trabalho, eu tenho seguro que o Ministro não tem mais custo, então, agora, nós temos desviado do Parlamento, da política, agora, eu tenho um parlamentar, não tenho mais tempo, então, eu estou apontando o Ministro de Finanças, para que eu gostaria que não está pegando o depo, que não está nem na sua carteira, nem relacionado diretamente, eu sei, e agora, nós temos perdido tempo. Desafortunadamente, o Ministro de Finanças faz política, eu sei, depois, eu comecei a atacar a mim, ataca a outra pessoa, insinuou com medo de debater, eu tenho medo do seu sangue, eu tenho medo, eu tenho medo do seu sangue, eu tenho medo de colocar o trombone, eu tenho medo de fazer amnésia também, mas, então, eu tenho um debate, um, um, um ano passado, é fácil, é exclusivo, ela vai ter muito bom para mim, mas, o que eu acho é isso? Ela ensinouou com a larga uma pessoa, quando eu acho que eu encontrei uma matéria em frente, caso não, e eu tenho um nome, não para a larga, eu quero dar uma instrução de quem a larga para mim, mas eu tenho nome de pessoas, agora eu tenho um caso em frente, de abuso de poder ou de corrupção, agora eu tenho nome de pessoas, com a beneficiária de atos, o povo tem a chance de comprovar, ok? Então, enquanto nós atendemos, o Ministro de Finanças, o Ministro de Finanças, a gente da Aruba, com todos os permissos que estão pegados por via de investigação, nós vamos lá, com um consejero de Primeiro-Ministro, e um ex-parlamentário de MEP, e o seu terreno já saiu, e ele tem um fronteiro, não é construído por um fronteiro, ele tem construído por um fronteiro, um caso, e ele se convertiu em um IRFAP, verdade, sua peticão está de 2014, permissão de peticão de 18 anos de abril, não 8 anos de abril. Então, eu pedi ao primeiro-ministro, durante o encontro, bem com a lista de interesse, de quem está guardando o mesmo tipo de permissão. Você precisa de diferentes permissões, se você pedir um terreno, ou se você convertir um terreno. Então, é muito importante. Então, nós não podemos fazer isso por via de privacidade. A sua peticão tem um número, então, eu vou mostrar a lista de números, e não é um número, então, você não pode violar privacidade. Mas agora, eu tenho um contexto aqui, é confirmar que isso é um... É confirmar a política de patronagem, que nós mesmos com o país. O ministro de Finanças, o ministro de Barrouting, ela admitiu, que ela quitou, como trabalhador de contratação, um jurista na DEM, para favorecer a sua secretária e a sua campanha do DJ. Então, isso é mesmos, se DEM tem uma companhia privada, e chamar aquele acionista único, perfeito, eu vou fazer isso, porque tem uma placa e uma capital. Mas agora, eu tenho um departamento de governo, um fundo público, e nós todos os acionistas da Lantaruba, eu posso dizer que o ministro não tem o direito de classe, e desse assim, com o fundo público, para beneficiar esta cerca de outra política de patronagem. Eu não acredito que não sou culpable de vocês, mas sim, eu acredito que nós mesmos aqui, uma direção nova para o país aqui, e de momento de escariedade financeira, e coisas que não posso aceitar. Eu sigo três anos atrás do Parlamento, e eu sigo um nome, e eles estão aqui para beneficiar de políticas de patronagem, pois isso é uma boa governação, essa é uma maneira de nosso país, neste mundo, de governar, e depois, as rámias, quanto não quer, isso é uma coisa que muda. O povo, isso é verdade, e o povo, isso começa a atender todos os políticos, incluindo a minha mãe na conta.